Tá achando que ele tá sozinho, né? Que ele vai poder governar sozinho, mas tem muita gente, muito deputado e muito senador Já começou a mostrar pra ele que não é bem assim que a coisa vai andar, né? Não é bem assim que vai acontecer, que tudo vai ser do jeito que ele quer E ele vai falar e vai acontecer Deputado protocola requerimento e pede lista de convidados e gastos integrais da posse de Lula Batatinha já tá assando Ele acha que vai chegar lá e pá, estrala o dedo e acontece com um passo de mágica Ninguém investiga, ninguém faz nada Se ele quer ir pra cima, vão tentar acusar ele com as mesmas leis que eles estão criando Pedido de informação no Ministério das Relações Exteriores e na Presidência da República Para obter dados sobre todos os gastos da posse de Lula E quais pessoas foram convidadas para a solenidade Vamos tentar ler esse pedacinho aqui, abre aspas aí para deputado, né? Protocolei ao Ministério das Relações Exteriores e à Presidência da República Requerimento de informações sobre gastos As vias de acesso à informação Mas as informações não incluem o chamado Festival do Futuro Nem custeios com a recepção no Itamaraty Então, se tiver algo a mais aí, vai dar ruim para o Barba aí, né pessoal? Vamos ver os restantes aqui E essa aqui, né? Como diz aquele narrador de futebol Pode isso, Arnaldo? Moraes faz campanha para Pacheco vencer no Senado Isso pode, Arnaldo? Deixa aí o seu comentário O que vocês acham dessa barbárie aí, né? E o senador Rogério Marinho Caso vença para presidente aí do Senado, né? Fará, afirma, né? Que fará a CPI do 8 de janeiro, né? Precisa realmente sair essa CPI Muita gente, né? Alguns deputados já estão falando que A casa do Dino vai cair O Dino vai cair E seguido dele Pode ser que o Barba também caia, né? Depende do que for encontrado aí nos próximos dias É por isso que o pessoal, né? O Moraes está fazendo campanha para o Pacheco, né? Será que deve ser por isso que eles estão tão desesperados assim? Pacheco diz que nunca abriu mão do equilíbrio Abre aspas para ele Nunca abri mão do equilíbrio E que tomará medidas necessárias contra manifestantes Manifestantes, eu acho que ele tem que tomar medidas necessárias Para o Brasil melhorar, né? Não para manifestante A não ser que ele esteja falando daqueles golpistas Que depredaram as coisas lá dentro do palácio Aqueles lá, sim, agora manifestante Espera aí Não estou entendendo Não pode Não vai poder mais Falar nada Não vai poder mais fazer nada, né? Tomara que ele não ganha, né? Essa é a verdade Tomara que ele não ganha Que ele está preocupado com a coisa errada Tem que preocupar com o povo brasileiro, né? E não com esse negócio aí de manifestantes Isso aí tem que ser Outra uma parte lá da polícia Tem que apurar, né? Polícia Federal Quem tem em mãos algo para investigar E não ele que tem um lado específico Nessa própria fala dele Ele já demonstra o lado que ele tem, né? Pessoal, vou estar encerrando o vídeo por aqui Fiquem todos com Deus Deixem aí abaixo o seu comentário, a sua opinião Até o próximo vídeo, valeu! E aí